O agravamento da crise financeira internacional, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, motivou o encontro dos ministros das finanças dos países da Unasul em Lima, no Peru. Em entrevista, o ministro da Fazenda Guido Mantega afirmou que o Brasil não está imune à crise, mas diferentemente de 2008, o país agora tem mecanismos para enfrentá-la. A reunião extraordinária foi um pedido dos presidentes que fazem parte do bloco e antecede um novo encontro que já está marcado para o próximo dia 12 na Argentina. Em entrevista exclusiva, o ministro da Fazenda Guido Mantega disse que os debates vão avaliar as consequências da crise para os países da América Latina. Segundo ele, é preciso defender as conquistas dos últimos anos. Mantega ressaltou que os países latino-americanos vivem um momento de crescimento econômico e que é preciso proteger a economia da região. Para isso, o ministro sugere que haja livre comércio na América Latina. O mundo está vivendo um momento de bastante tensão. Os países da América Latina são os que estão melhor posicionados, os asiáticos, os latino-americanos, mas nós temos que proteger as conquistas que fizemos nesses anos todos. Nós, os países latino-americanos, temos as contas mais equilibradas, então não temos dívidas, as economias estão crescendo, uma parte dessas economias são exportadoras de commodities e, portanto, nós estamos bem. Agora, podemos ser atingidos pelos problemas que vêm do mundo desenvolvidos. Guido Mantega lembrou ainda que a União não significa a criação de barreiras protecionistas. A intenção é apenas evitar as ameaças externas. Nós somos partidários do livre comércio, não é para colocar barreiras protecionistas, é para impedir que haja guerra cambial, ou seja, manipulação cambial, excesso de fluxo de capitais para o nosso país, porque os Estados Unidos, ao que tudo indica, continuarão com políticas monetárias mais frouxas, inundando o mundo de dólares, mesmo os países europeus também estarão colocando liquidez. Então, não permitir que esse excesso de liquidez venha a perturbar os nossos mercados. Criada em 2008, a Unasul, União das Nações Sul-Americanas, reúne os 12 países da América do Sul e tem como objetivo aprofundar a integração da região.